Aí, quando o aluno vê isso do resultado, do cronograma, ele pensa o seguinte. Então, pra mim melhorar o meu resultado, pra mim melhorar o meu desempenho, eu tenho que estudar mais. Se eu estudar mais, eu vou melhorar o meu desempenho. E aí, ele aumenta uma métrica chamada volume. Ele aumenta o volume. E aí, olha que louco, pessoal. Raciocine junto comigo. Ele aumenta o volume. O que acontece quando ele aumenta o volume? Ele estuda mais exatas. O que acontece com esse cara? Ele estuda mais exatas. Aumenta um negocinho chamado nível emocional. Talvez você não conheça por essa nomenclatura, tá? Nível emocional. Talvez você conheça por procrastinação, medo, insegurança, ansiedade, depressão. Por quê? Quando você aumenta o teu nível emocional, você começa a ter o quê? Uma situação de estresse. A ansiedade, é uma resposta inadequada a uma situação de estresse. Você tá fazendo questões, você tá estudando exatas, e aí, olha que louco, ó. Tá estudando exatas, e você criou uma situação de estresse. Você aumenta o cortisol. O cortisol é comprovado cientificamente que ele gera uma hipoatividade no teu córtex perfrontal, nos neurônios do córtex. Gera uma hipoatividade. Eles, a performance deles é prejudicada. Cortisol. Basicamente, é o branco de prova. Ficou ansioso, né? Subiu o cortisol, bloqueou ali o branco, tu não consegue resolver as questões. Esse cara vê o coach, o guru, lá, falando, professor, da mesma forma, lá, aprovou centenas de alunos. Matemática. Foca em matemática que vai passar em medicina. Vai aumentar o teu resultado. Aí o aluno escuta isso, o que que ele faz? O cara aprovou tantos alunos, 100, 200 alunos. A maioria nasceu em berço de ouro. Nada como. Mas, enfim. O cara que fez escola particular. O cara já, entendeu? Mas, enfim. Não vão entrar nesse detalhe aqui, senão a gente vai... Mas, enfim. Tem que tomar muito cuidado a origem, né? Porque o meu conteúdo é focado no baixa renda. É o cara que vende baixo. Quem precisa de mim é o cara baixa renda, entendeu? O cara passar em medicina, o cara que vende baixo... Antes eu citei a Carlúcio, mas posso citar outra pessoa, a Diana. Passou em medicina agora. Começou a faculdade de medicina dela. Depois de anos sofrendo com o método tradicional. Foram anos, 5, 6 anos, dinheiro fora. Que ela, muitas vezes, nem tinha pra ela conseguir estudar. Porque ela achava que o tradicional era. E ela acreditou em mim. E hoje ela tá na faculdade de medicina. Ano passado ela acreditou em mim. Ela tava quase desistindo. Acreditou em mim ano passado. Hoje ela tá na faculdade de medicina. Tem vários alunos que acreditaram em mim esse ano. Ano que vem eu vou vir aqui e vou mostrar a história deles. Não passou em medicina. A história. Da onde que a pessoa viu. Pode ver. Todos os meus alunos que passaram em medicina tem a história deles. Uma hora, pô, contando a história. Às vezes o cara nasceu num besteouro. A medicina é um curso elitizado. A maioria que tá lá é elitizado. O cara abaixa a renda. Ele precisa entender esse aspecto. Então o cara vai lá e ele começa a estudar matemática. Ele aumenta o volume de estudo dele. E aí ele sobe o nível emocional dele. Começa a ter resultado ruim e começa a procrastinar. Porque ele tá numa situação de estresse. E aí o cérebro dele quer procrastinar. E a procrastinação é o quê? É o teu cérebro querendo gastar menos energia e buscando um prazer imediato. Pessoal, o que que dá prazer imediato pro nosso cérebro? Uma dopamina de curta ação. Redes sociais vai dar uma dopamina rápida. E aí o aluno tá ali estudando e do nada o cara pega o telefone. Já aconteceu isso contigo? Comenta aqui. O cara tá estudando e do nada. Do nada o cara tá mexendo o telefone. Ele tá fazendo questões de geometria e do nada o cara tá na plataforma aquela lá de vídeo curto rodando. O dia inteiro o cara tá lá. E aí E aí E aí E aí E aí